Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Tatiana Silva do blog da Tatá e eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo em colaboração com a Daniele Matos do canal Daniele Matos, com a Stephanie Gomes do canal Stephanie Gomes e com a Johana Lara do canal Johana Lara. E nós viemos falar aqui um pouquinho pra vocês da prevenção do câncer e nós fizemos esse vídeo em colaboração, tá? Pra falar um pouquinho sobre a prevenção também do câncer de mama, já que a gente tá no tubo rosa. Por que é tão importante fazer o autoexame? Porque você pode detectar o nódulo já no comecinho, então você pode de repente procurar o médico com antecedência. Então isso evita também que de repente lá na frente você demore pra procurar e que isso venha a se tornar um nódulo muito grande, né? Que possa se transformar realmente no câncer e você tenha perda da mama. Eu não tenho certo assim uma porcentagem, mas a maioria dos casos que são descobertos de câncer no Brasil é através do autoexame. Então se você tá vendo esse vídeo, se você é mulher, se você não é mulher, se você é um homem e você tá vendo, você sabe dessa importância do tubo rosa, Fala com a sua mãe, fala com a sua irmã, fala com a sua madrinha, fala com a sua namorada. Passe essa informação adiante, porque isso é muito importante pra prevenção. Então eu fiz essa maquiagem aqui, olha, é a minha primeira maquiagem aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem, porque eu fiz com muito carinho e com muito amor pra vocês. Então bora lá ver como é que eu fiz essa maquiagem. Bom meninas, então bora lá começar. Esse olho aqui já tá quase pronto, como vocês podem ver, é uma maquiagem bem prática, rápida, bem simples. Uma coisinha assim, ó, pra gente fazer bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho mesmo. Então eu comecei primeiro pelos olhos, as sobrancelhas também já estão prontas. Então o que que eu faço? Vou corrigir aqui a sobrancelha, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, como eu fiz aqui do outro lado. Eu passo geralmente o meu corretivo. Então eu pego uma quantidadezinha assim, um pincel. Eu vou ficar olhando pra cá, que é porque é onde eu tô com o espelho. E eu passo na pálpebra porque eu já uso como primer também. E aqui, ó, já corrijo a sobrancelha. Foi. Aqui termino de espalhar com o pincel. E faço o acabamento com essa esponjinha aqui, ó. É bem simples. Eu uso esse pincelzinho aqui, olha, mais pontudinho. E eu pego essa sombrinha aqui. Ele é um marrom que ele tem um pouquinho de brilho. Não fiquem preocupados. Eu vou deixar a lista de tudo lá no blog, que é www.blog.datata.com Então você vai pegar bastante sombrinha. Como ela é muito clarinha, você pega bastante sombra. Vem aqui no finalzinho do olho, ó. E deposita essa sombra. Tá vendo, ó? Pode depositar com bastante vontade. Pega mais um pouquinho de sombra. E deposita mais um pouquinho. Tá vendo? Vocês podem ver, ó. É só aqui no finalzinho. Nada mais além disso. Aí você pega um pincelzinho de esfumar. Pode ser qualquer um que você tenha. Eu vou fazer com esse daqui, porque é o único que eu tenho em um momento. Então você vai fazer movimento circular e puxar pra dentro. Vai fazer movimento circular e puxar pra dentro. E depois você vai fazer vai e vem, ó. Circula, puxa pra dentro e vai e vem. Circula, puxa pra dentro e vai e vem. Só isso, gente, ó. Até essa sombrinha espalhar. Olha, como vocês podem ver... A gente já ficou com o côncavozinho, ó. Marcado. Aí a gente vem com uma segunda sombrinha. Pega aquele mesmo pincelzinho, olha. Pontudinho. Vem aqui nessa sombrinha, ó. Pega só com a pontinha. Vai lá no finalzinho do olho. E bota lá no finalzinho. Tá vendo, ó. Só no finalzinho do olho. E, ó. Só nesse finalzinho. Volta com aquele pincelzinho, né. Desfumar. Faz uma bolinha, puxa pra dentro. Faz uma bolinha, puxa pra dentro. E assim, olha. Ela vai misturar uma na outra. E você vai ficar com um tomzinho de marrom misturado aí. Entre um claro e um escuro que as pessoas não sabem onde começa, onde termina. Então, tá aí feito, olha. O seu olho rápido, prático e simples. Não falei pra vocês que ia ser muito simples? Vai usar, olha. Um pincelzinho chanfrado. E qualquer sombra preta. Eu vou usar essa daqui, olha. Da palheta das mocas. De qualquer sombra preta que você tiver, tá? Você vai pegar na pontinha do pincel. E vai passar, gente, aos cílios. Viu que simples? Ó. Fica com a palpebrazinha. Bonitinha. Marcadinha. Ah! Já ia me esquecendo. Uma sombrinha pra iluminar abaixo da sobrancelha. Fim, olha. Uma sombra clarinha. Pega um pouquinho. Abaixo da sobrancelha. E passa. Ó. Vocês viram, gente? Que rápido, que fácil e que prático. A gente tá quase pronta com os olhos, tá? Falta a parte de baixo, mas aí eu vou fazer primeiro a pele. Depois a gente faz a parte de baixo do olho. Tá legal? Pra pele. O que que eu gosto de passar? Um pouquinho de primer. Espalho bem. Então, olha. Passei o primer. E aí eu venho com a base, tá? Como é que eu gosto de aplicar a base? A base que eu vou usar é essa daqui, olha. Da quem disse Berenice. Inclusive eu tenho resenha dela aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Pra vocês irem lá dar uma olhada. Eu gosto de aplicar com esse pincelzinho aqui, língua de gato. Que ele vende na Avon Cosméticos. Você aplica, ó. Eu aplico direto no pincel. E aplico no rosto. Aí dou acabamento com essa esponjinha. Por que que eu faço dessa forma? Porque eu acho que espalha melhor. Corretivo. Eu uso o mesmo que eu usei, tá? Pra corrigir a sobrancelha. E já usei como primer. Eu espalho com o pincel. E dou o acabamento novamente com a esponjinha. E depois que seca, ele seca, seca, ele não craquela. Viu? Prontinho. Agora pra selar tudo isso daqui. Eu vou usar o pó da Quem Disse Berenice. Nesse tomzinho aqui. O meu é na cor B2. Pego bastante. Primeiro lugar que eu aplico, centro da testa. Dando batidinhas. Pego mais um pouquinho. Assim, aplico aqui também, ó. Pra selar aquele corretivo que a gente acabou de passar. E depois a gente pega, assim, uma camadinha generosa. E espalha bem por todo o rosto. O meu contorno, eu gosto de fazer com esse pincelzinho aqui, olha. Ele é da Avon Cosméticos. Na Avon você encontra ele como pincel para blush. E eu uso esse pózinho aqui da Abelha Rainha. Misturo as três cores, assim, ó. Dando batidinhas. Faz o biquinho. E eu só deposito, olha. Tá vendo? Depois eu viro o pincel e espumo. Tenho aqui, olha. Mais escurinho. Já passo aqui. Viro o lado do pincel e espumo também. Com o que sobra no pincel, eu passo aqui embaixo, ó. Então, blushzinho também na Candice Berenice. Ele já tem um brilhozinho. Tem resenha dele lá no blog. Mesma coisa. Carinha de mentitinha. Faz uma bolinha. E puxa ele, espalha ele, espuma bem, tá? Para terminar os olhos na parte de baixo, a gente pega aquele marrom mais escurinho que a gente usou, tá? No nosso côncavo. Com aquele pincelzinho que a gente fez o nosso delineado no olho, aqui na parte de cima. A gente pega um pouquinho só, gente, ó. Só encosta o pincel. E passa abaixo da linha d'água. Ó. Porque o pincel já tá sujinho de preto. Olha que bonito que fica. A gente pega um pincelzinho, olha, pequenininho assim. Fofinho também. Pega aquela sombrinha que a gente espalhou embaixo da sobrancelha. E vem aqui no cantinho interno, ó. E dá uma batidinha e junta. Passar, ó. Que ele vai dar... Uma aberturinha ali no seu olhar. Vai deixar o seu olhar mais... Aberto. Viu que bonito que fica? Meninas, o batom que eu vou usar é esse aqui. O Atitude da Dylos. Ele é um rosa muito lindo. E como vocês sabem, essa maquiagem aqui eu fiz em proposta do Outubro Rosa. Então, eu fiz os olhos simples pra que a gente pudesse usar um pouco mais no batom. Eu acho que é a segunda coisa mais difícil pra fazer. Depois de delineada, passar batom. Bom, meninas. Então é isso. Essa é a maquiagem finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa é a minha primeira maquiagem no canal. Então eu confesso pra vocês que eu tava bem nervosa pra fazer. E esse foi um vídeo de colaboração que a gente fez. A Daniele Matos. O canal dela é a Daniele Matos. O da Stephanie Gomes. O canal dela é a Stephanie Gomes. E o da Johanna Lara. O nome do canal dela é a Johanna Lara. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha pra me ajudar na divulgação. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!